O Lanimi vem de lado, vem de banda No meu coração quem manda é você e ninguém mais O Lanimi vem de frente, vem de costa Do jeito que você gosta, meu amor, a gente faz O Lanimi vem de lado, vem de banda No meu coração quem manda é você e ninguém mais O Lanimi vem de frente, vem de costa Do jeito que você gosta, meu amor, a gente faz O Lanimi vem me fazer um chamego Só você pra dar sossego e acalmar meu coração Que tá doidinho, batendo, descompassado Tá maluco, tá pirado, caidinho de paixão O Lanimi vem de lado, vem de banda No meu coração quem manda é você e ninguém mais O Lanimi vem de frente, vem de costa Do jeito que você gosta, meu amor, a gente faz O Lanimi vem de lado, vem de banda No meu coração quem manda é você e ninguém mais O Lanimi vem de frente, vem de costa Do jeito que você gosta, meu amor, a gente faz O Lanimi vem de lado, vem de banda No meu coração quem manda é você e ninguém mais O Lanimi vem de lado, vem de banda No meu coração quem manda é você e ninguém mais O Lanimi vem de frente, vem de costa Do jeito que você gosta, meu amor, a gente faz